Olá, bom dia! Eu resolvi gravar essa mensagem porque realmente em texto eu acho que eu não conseguiria expressar a minha profunda satisfação em ter passado com vocês um dos melhores dias da minha vida. Com toda certeza, a transformação que aconteceu ontem naquela sala foi maravilhosa e não aconteceu só com vocês, aconteceu comigo também e isso me deixa muito mais feliz. Gratidão profunda por realmente vocês terem acreditado no nosso trabalho. Gratidão profunda por vocês terem se dedicado e se permitido tanto. E gratidão profunda também a todos os integrantes da nossa equipe que realmente fizeram com que aquele dia se tornasse maravilhoso. Hoje, um dia depois da nossa formação, meu corpo dói, meu pé dói, minha mão dói, tudo dói, mas não tem problema porque aqui a sensação de satisfação e de realização é muito maior do que qualquer uma dessas dores. E eu quero agradecer vocês que estiveram presentes num dia tão especial porque foi o nosso primeiro dia D, o primeiro de muitos que eu tenho certeza que irá transformar muitas vidas ainda, mas vocês com toda certeza estarão no nosso coração para todos sempre, porque a primeira turma a gente sabe o quanto ela é especial e o quanto ela representa para a gente na nossa missão de vida, no nosso propósito. Mais uma vez, obrigada. E a partir de hoje, então, faça cada dia de vocês valer a pena. Grande beijo, fique com Deus.